A Ideal Work é a maior confecção de uniformes do Brasil, não é verdade, Patrícia? É isso mesmo. Há 36 anos, nós desenvolvemos uniformes para os mais diversos tipos, desde o uniforme social, profissional, até o doméstico. E o telefone para você é 4193-3481, o telefone da Ideal e o site idealwork.com.br.